But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Hora do Horror 2023 Pena Briss A lenteza dos deuses Combine a arena show de Hopi Hari Para que todos tenham uma excelente experiência Se ligue, atenção, algumas informações Este espaço possui trantes e extintores de incêndio próximos ao palco As saídas de emergência estão localizadas à direita, à esquerda e ao fundo Devidamente sinalizadas Nossos bombeiros e brigadistas estão posicionados em pontos estratégicos E preparados para ajudá-los em qualquer situação Em caso de alguma anormalidade, luzes de emergência se acenderão automaticamente Não é permitido fumar neste local Não é permitido subir nos ombros de outro visitante Ou pendurar-se nas grades de acordo Em caso de brigas e tumultos, o evento será interrompido Informamos que, para a segurança de todos Este show poderá sofrer alterações em seus efeitos especiais Assim como elementos cenográficos e artísticos Devido a condições climáticas, assim como em nossas atrações de horror Podendo ser interrompidas temporariamente sem aviso prévio Tanque, obrigado pela sua compreensão E desejamos a todos um Hop Desfrute Uma ótima diversão na Hora do Horror 2023 Hora do Horror 2023 Hora do Horror 2023 Hora do HorrorHN sål Hora do Horror2019 Hora do Horror hairst A partir do caos primordial na criação, Deus-Rato, Deus-Sol, criou a si mesmo e depois criou o mundo a partir do Nino. Deus-Rato criou os deuses e esses deuses em seguida criaram outros. E assim, a divindade egípcia estava formada. Mas nem todos estavam satisfeitos com sua posição na sociedade dos deuses. Sete nunca aceitou o sermão Osiris, que governava tudo junto com os mortais, um Egito próspero e pacífico. O Deus do caos, Sete, presenteia Osiris como sarcófago, mas o inesperado acontece. O presente é uma presa para trancaviar o irmão, que é acorrentado e jogado no Nino. O caos e a desordem pairam na terra do ouro. Até Isis, sua mulher, o ressuscitar. Trazendo Osiris de volta do submundo, mas com olhos de vingança. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Í vivi. Procure-me. Ele te dará as respostas. Na disputa pelo poder. Nasce os mais dos puros sentimentos O rei quer chegar ao trono E não importa a peça que está no seu caminho Sete derrubou seus irmãos E gerou remorso de seu pai Ra Ele sabia que a solitária do mundo Não ficaria por toda a eternidade No fundo do rio Nilo Isis, com a ajuda de Neves Encontra no fundo do Nilo Seu amado Osíris Ele devolve a vida Porém, Sete fica mais nervoso E toma uma atitude mais trágica ainda O rei quer chegar ao trono do Nilo 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 Isso, 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 parece que suas asas não estão te levando para o alto Sim, para o alto, para assistir a sua derrota Você não desiste mesmo, tantos esforços, para nada Vamos soldados, façam o que vieram para fazer Crianças, saiam da sala Acabem com ele, não quero nenhuma parte do corpo inteiro Nenhuma parte Almas espelhas, o consumam até o final dos tempos Eu vou reinar agora e sempre Não, não, não Não, não 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 Eu estou no seu sangue, no teu inconsciente, em sua anatomia ocular, eu guiei os parós até o rumo dos mortos e os espertos do mundo horizonte para se tornarem mortais. Para além do tempo e antes do tempo, almas, seres e todas as criaturas, um portal para a terra e a terra, terra e submundo, para a parte de um só plano. É chegada a hora de possuirmos os corpos mortais. Agora todos vagarão pela ira de Sete e serão sacrificados por as mortes mortais. O novo reinado surge a partir de um só plano, que abre os portões do submundo! O novo reinado surge a partir de um só plano. O novo reinado surge a partir de um só plano. O novo reinado surge a partir de um só plano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?